E é isso os Very Crazy, olha só o solo top que eu vou ensinar pra vocês hoje, saca aí Não tô acreditando que até agora você não deixou aquele like, Very Crazy, uai Deixa aí e também se inscreve no canal pra você sempre ficar ligadão por aqui, bora lá Os Very Crazy, como você sabe, no WhatsApp eu trabalho com transcrição de solo por encomenda E eu já fiz várias e várias transcrições de solos do César Mota E eu posso dizer com certeza que ela adorava tirar harmônicos de todas as formas possíveis, né E esse solo é uma prova disso O começo do solo é feito com harmônicos tirados com tapping, né E na transcrição isso é representado por TH Então todas as notas da transcrição que tiveram TH em cima, você vai ter que fazer esse efeito E pra você fazer, você vai precisar tocar com a mão esquerda a casa mencionada na transcrição, por exemplo Se tiver mencionado na casa 7 da corda sol, que é o ré aqui, ó E aí, tiver um TH em cima, você vai tirar o armônio do Tébio Você vai localizar a oitava dessa casa 7, que é o ré, na mesma corda Que é aqui, ó, tá dando na casa 19, e aí você vai dar um tapa, ó Não é tocar É só dar um tapa E aí você vai tirar esse harmônico da oitava Então agora eu vou fazer a letra aqui junto com a transcrição E sempre que na transcrição tiver um TH, você vai fazer isso Vai localizar a oitava dessa nota E dar um tapa em cima pra gerar esse harmônico da oitava, beleza? A próxima parte do solo tem um arpejo bem famoso, bem usado pelos guitarristas, né? Como o acorde aqui é o ré maior, depois o ré com 7, ele faz isso, ó Ou seja, é um arpejo de ré mesmo, ó Com a quarta adicionada E vai subindo o arpejo Então bem lento aí, vou fazer dessa parte até o final do solo E depois vou explicar algumas outras partes Se você está com dificuldade Se você quiser tirar algum solo de ouvido, você não tem tempo pra isso Aqui no WhatsApp eu tenho um trampo onde eu faço a transcrição de qualquer solo que você quiser por encomenda Basta você me chamar lá E lembrando que o solo que eu estou ensinando aqui nesse vídeo, ele é promocional Por 20 reais você leva a tablatura, a guitar pro e também a backing trackzinha, body crazy, hein? Só me chamar lá, o link tá na descrição, hein? Bora lá! Então, vimos aí que depois desse arpejo de ré com quarta aqui, ó Ele tira novamente O harmônico com o tapping Agora aqui na quadra ré, na casa 9 O tapa aqui na oitava que dá na 21, ó Beleza? E agora? Então aqui, ó Isso aqui já é harmônico artificial mesmo, né? Tirado com a ponta do dedo junto com a palheta Tocado ao mesmo tempo E aqui é o harmônico da oitava Agora aqui, ó Como eu faço transcrição, eu posso falar também que o César gosta muito de tirar harmônico artificial da quinta Isso aqui é a quinta de ré, não é a tônica É, ó É exatamente esse harmônico que soa no solo original E aqui também, ó É o harmônico da quinta E pra finalizar É a escala de ré mesmo, né? Já que o tom é ré É isso aí, seus velho crazy Espero que tenha curtido aí Então é isso aí, seus velho crazy Espero que vocês tenham curtido Aprender esse solo que é topzera Deixa o like velho crazy aí Se inscreve no canal E, ó Se você tá com dificuldade de tirar algum solo de ouvido Me chama lá no WhatsApp Também pra adquirir esse material promocional Que vai vir a tablatura que tá pra ir back in track, hein? Se chama lá Tchau 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 Tchau